Não viram polêmica alguma no fato de o Santos, em quem o Flamengo gastou cerca de 15 milhões de reais, assinou por quatro anos, e o Santos ficar no banco do Hugo no Campeonato Brasileiro. E aí a gente lembrou ontem que isso é comum na Europa, o treinador do Flamengo é europeu. Na Europa são vários casos de clubes que tem um goleiro para Copas, no caso o Santos já jogou na Libertadores, e outro para os campeonatos nacionais. O Real Madrid, por exemplo, já fez isso com o Cacilhas. Cacilhas estava numa fase descendente da carreira dele, o Diego Lopes jogava no Espanhol, e o Cacilhas jogava nas Copas, inclusive ganhou a Champions naquele ano. O Barcelona, na temporada seguinte, fez a mesma coisa. O chileno Bravo atuava no Campeonato Espanhol, e o Ter Stegen atuava nas Copas, ganhou a Champions, inclusive, o Barcelona naquela temporada 2014 e 2015. A Roma, quando contratou o Alisson, tinha o Chesney, goleiro polonês, da seleção polonesa, e o Alisson jogava nas Copas. O Arsenal já teve o Leno atuando no Campeonato Inglês, e o Peter Cech atuando nas Copas, na temporada 18-19. Mais recentemente, o Chelsea. Teve o Mendy atuando no Campeonato Inglês e na Champions, e o Kepa, em quem o clube tinha feito um baita investimento, atuando num torneio menor, nesse caso, que era a Copa da Inglaterra. Nesse caso, atuava num torneio menor. Mas isso é razoavelmente comum na Inglaterra. Aqui não. Aqui é uma novidade. Por isso que eu colocava o tema em discussão. Pra vocês é tranquilo, assim, o Flamengo... Tranquilo no sentido, assim, não é polêmica alguma o Flamengo contratar o Hugo e o Hugo ficar no... Desculpa. Contratar o Santos e o Santos ficar no banco do Hugo, isso é um ponto que não chama a atenção de vocês? Mas o Paulo Souza fez essa colocação de que ele vai usar um em Brasileiro e outro em Copas? Então, por enquanto, é o que rolou. O Hugo jogou todos os jogos de Brasileiro e o Santos jogou o de Libertadores. É porque isso normalmente é esclarecido. Isso é colocado para o torcedor, isso é discutido em grupo, isso é colocado para a opinião pública e a gente consegue entender melhor. Eu não sei se o Flamengo vai adotar esse tipo de providência. Se adotar, também não vejo nada de errado. Acho dois goleiros de nível. Só que o Santos é um goleiro preparado para os grandes desafios. Talvez ele faça esse tipo de divisão. Nos grandes momentos, seja a Copa ou Campeonato Brasileiro, ele não fez isso agora, né? Eu estou falando o que eu penso. Contra o Palmeiras ele não usou. Mas eu usaria o Santos como goleiro dos grandes momentos, dos jogos mais pesados. Eu acho que ele ainda quer ver o Santos mais em treinamento, para ver a questão do jogo com o pé, da saída de bola, se ele está no mesmo patamar do Hugo, se ele gosta... Você não acha curioso ele querer ver o Santos mais no treinamento, se o Flamengo foi atrás do Santos? Não acho. Eu acho que o Flamengo talvez identificou na contratação do Santos uma necessidade de ter um goleiro mais experiente, já prevendo a saída do Diego Alves, ou para o técnico talvez não querer contar com o Diego Alves no seu grupo. Aí eu acho que tem uma questão. Hoje você tem o Diego Alves como um terceiro goleiro do Flamengo. Aí me desperta mais curiosidade do que a situação. Hugo e Santos. Você tem um goleiro experiente, que jogou na Europa, que tem capacidades, que tem defeitos também, claro, todo mundo, mas tem um goleiro como ele, como terceiro, e será negociado ou não será? Qual é a ideia do clube ou do treinador? Agora, entre Hugo e Santos, eu não sei se o Paulo Souto... Eu também tenho a mesma dúvida do Lino. Eu não sei se é uma questão de Liga e Copas, ou se é uma questão dele ainda não ter entendido quem é o melhor goleiro para o time dele. Eu achava que era uma questão de ajuste a treinamento. Eu não acho nenhuma polêmica, eu só acho curioso para caramba. Eu acho muito curioso. Mas eu até semana passada, eu explicava isso por questões técnicas mesmo. Você contrata um goleiro, ele precisa entender posicionamento de linha de defesa, bola parada, quando ele quebrar uma bola, ele vai quebrar onde, que tipo de treinamento específico você faz para a saída de bola. Tem várias questões que envolvem o goleiro, da bola parada até a construção de jogo, que você precisa de treinamento para fazer. Mas eu acho que já tinha dado tempo. E achava que nessa partida com o Palmeiras, ele finalmente faria a escolha pelo Santos. E a partir daí, seguiria. Esse jogo com o Palmeiras confundiu. Confundiu para caramba. E se você pensar que o Hugo jogou super bem, vai tornar ainda mais confusa a situação. Tem dois fatores aí a mais. Primeiro, o Flamengo fez um grande jogo, antes do Henrique falar rapidinho, o Flamengo fez um grande jogo contra o São Paulo. Talvez a ideia do Paulo Souza tenha sido preservar completamente aquela escalação para tentar dar uma continuidade ao que havia sido feito, para tentar colocar um pouco as coisas mais no trilho, que a gente sabe que no Flamengo não andavam tão no trilho assim. E o segundo ponto sobre essa questão de usar um goleiro em Copa e um goleiro em Liga é que um atacante reserva ao longo do ano, ele faz 30, 35, 40 jogos. O goleiro reserva, se não tiver lesão, faz 3, 4, 5. Numa condição normal, às vezes faz 1, 2. O Ivan do Corinthians foi o primeiro jogo dele no ano, quarta-feira. Exato. No ano, foi o primeiro jogo dele. Então, até por uma gestão de grupo, administração de você ter todo mundo, de você identificar talento no jogador, você oferecer essa possibilidade a ele, eu estou falando até mais agora dos clubes europeus, por essa filosofia que você descreveu agora há pouco, com vários exemplos, eu acho que entra um pouco nisso. E aí o treinador traz para cá naturalmente. Fala, Henrique. E até para você dar ritmo a esse goleiro reserva, para uma eventualidade lá na frente, você pode ter uma lesão do titular, você ter esse cara jogado. O único clube da Europa que tem problema nesse revezamento de goleiro é o PSG com o Navas e Donnarumma. Os demais, isso é uma situação que fica muito clara entre os próprios profissionais, e os caras não têm problema. A síntese é o César e o Alisson abraçados numa foto. Então, cada um sabia quando ia jogar. Justo o PSG que tem dois bons, né Henrique? Ótimos, né, Lozete? Dois excelentes goleiros, né? Donnarumma é uma coisa do mercado, enfim. O contrato acabou, é. E tem um empresário bravo, o Donnarumma. É um cara que se não joga o Donnarumma, periga ele tirar de lá. Mas sobre o Flamengo, o Santos me parece um goleiro melhor que o Hugo, assim. Bem claramente. Do ponto de vista técnico, você pega a carta de cada um, do super trunfo lá, o Santos é um goleiro melhor. É mais experimentado também. Eu acho que a sequência do Hugo se deve também a uma questão de valorização de um ativo de mercado do Flamengo. Um jogador que, inclusive, já foi observado por equipes de fora. E um cara que, querendo ou não, Paulo Souza confia. Apesar de já ter falhado em momentos importantes da temporada. Para mim, na Supercopa, por exemplo, ele erra, de forma importante, no primeiro gol do Atlético, o gol do Nátio. Ele erra em um clássico contra o Fluminense também. Mas é aquilo, é um goleiro jovem, um goleiro que está lá e está sendo observado diariamente pelo Paulo e a comissão técnica. Eu escolheria o Santos, sem pensar duas vezes. Até porque, não só pelo investimento, é um goleiro, para mim, superior ao Hugo. E acho que o tempo vai mostrar isso. Mas vamos ver como o Paulo vai lidar com essa situação. E se houver um revezamento, para mim, ficando claro, entre os dois, Rizek, a chance de dar certo é muito grande. E assim, a gente poderia até colocar o Atlético Paranaense aqui, que é o jogo de amanhã no qual o Santos se torna um grande personagem, porque ele vem do Atlético Paranaense. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto